A gente vai agora testar aqui essa marca ultra, ultra grill e sanduicheira. Ela diz que a gente pode preparar sanduíches desgrelhados, ou seja, pode colocar até mesmo carne, calabresa, todo tipo de carne que quiser, peito de frango, e tem chapas duplas antiaderentes e tem garantia de um ano. Então eu vou usar, eu tenho um ano para poder usar ela sem ela apresentar nenhum problema. Então vamos abrir aqui, tá? Ela está embalada em isopor. A gente testou na loja, quando estava na loja estava tudo certinho, olha como ela é, o acabamento é bom. Ela chega a estar brilhando de tão novinha que ela é. E aqui está, atenção, antes da primeira utilização, untar chapas como tem com margarina. E a gente vai fazer isso, tá? Agora eu estou passando um pouco da manteiga, que ele pede para a gente untar. Com as mãos lavadas, né, Brasília? E as mãos estão lavadas, vocês bem lembraram, irmã. Quer dizer, câmera girl. E aí, eu estou passando, eu não vou passar demais, porque eu acho um exagero. Mas, só para obedecer a norma da empresa que comercializa esse tipo de equipamento, aqui ela está untada com a manteiga. Então, aí, você já pode ver que eu coloquei queijo e presunto no pão de milho. Agora, é só eu fazer o que já é de praxe. Aí, gente, eu já liguei aqui o grill. E aí, vamos testar. Agora eu vou fechar. Olha como ele fica. Fica vermelho. Como eu nunca usei, é a primeira vez que eu estou usando, testando junto com vocês, para os inscritos é inédito. Ele provavelmente fica verde. E alguns ele desliga. Então, se essa parte aqui vai ficar verde ou se vai desligar, é um mistério ainda para mim. Porque eu não li as instruções. Mas, ele deve ficar verdinho. Ele está fazendo um barulhinho aí. Está assando. Enquanto a gente está assando o nosso sanduíche, fazendo a preparação do misto, aqui tem papel toalha, que eu vou destacar um. E vou utilizar para limpar. Por quê? Porque se você deixa resíduos, de um dia para o outro pode vir a ter a visita de bichos. E até mesmo o aparelho ter alguma danificação. Por conta da química dos alimentos que você deixa com resíduos lá no seu grill, tá? Agora, desligou. A fumaça está saindo e desligou. Então, quer dizer que o Ultra Grill, essa marca... Ela vai desligar aqui. É uma marca que ela vai desligar e ela não vai ficar verde, como alguns que eu já tive. Olha como... É bem rápido. Eu contabilizei um minuto e alguns segundos. Provado, tá? Essa parte que ficou aqui, ela vai ficar dura. Ela está mole agora, esse queijo está mole. Mas, quando endurecer, vai ficar bem fácil de você remover. E aqui está o nosso misto. O que eu tenho a falar sobre essa marca, que é uma marca realmente excelente. Até agora, só... Eu dou um 10 para essa marca que temos aqui, o Ultra Grill. Tá? Deixa um joinha se você gostou desse teste que a gente fez aqui para vocês. Junto com vocês. E se inscreva se você não é inscrito ainda, tá? Eu agradeço por você ter assistido até o final. E os créditos da filmagem vão para minha irmã, Cecília Queiroz. Tchau!